Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife A mãe que vem pro baile e me procura Vou tá aqui no singa como De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela quer me... Porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca porque nós é sempre escura Vou tá aqui no mandelão como De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela vela vela vem roçando na minha picadura Foi lá no singapura que o bagulho ficou doido Cabe bem na garupa de fuga com o enfragoso Arrastei a bichinha pra subida do morro Chegando no barraco que senta pros criminoso Que é fuma da escã que vem pro baile e me procura Vou tá aqui no singa como De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela quer me... Porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca porque nós é sempre escura Vou tá aqui no mandelão como De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela vem roçando na minha picadura Ela vem roçando na minha picadura Ai... Ela vem roçando na minha picadura